Pessoal, tudo bem com vocês? Estão ligados que dá pra fazer compra direto no nosso Instagram, né? Vou mostrar pra vocês agora o passo a passo, bem facinho. Vamos lá? Você aqui, por exemplo, tá no nosso feed, né? Tá lá, você achou algum produto interessante, de repente esse capacete? Observe, observe que tá escrito aqui, ver produtos. Ver produtos, você vai ver o produto. Na hora que você clica na sacolinha, o produto aparece, beleza? Beleza? Interessou no capacete? Achou bacana? Achou massa? Achou barato? Que ele tá mesmo, né? 279, tá aqui, ó. Aqui aparece, descrição, tem os outros produtos aqui do nosso site também vão aparecer aqui, que já estão cadastrados, certo? Mas você quer, na verdade, você quer um capacete Giro Isodement Black barato. Você vai clicar em ver no site. Tá aqui, ó. Já abre o nosso site, já tá aqui. E é super fácil a quantidade, você escolhe quantos você quer, beleza? Quer calcular o frete, você já calcula, mas se você, né, já adiciona o carrinho. Bota no carrinho, já abriu o site super fácil, não tem xixinha negra, muito tranquilo de comprar. Aqui você coloca o teu frete aqui, por exemplo, né? Vamos colocar um CEP aqui, qualquer. Vamos colocar aqui um CEP, vamos chutar um CEP aqui. Não vou chutar o nosso, não, porque... Vamos aí, qualquer um aqui. Opa, tem que ter o traço ali, tá? Senão ele não vai calcular, vai ter que ter o traço, senão não vai calcular. Aqui, ó, calculou. Tá aí, frete grátis pra Curitiba, né, esse CEP é de Curitiba. E tá aí, ó. É só finalizar o pedido, já vai aparecer a tela de você escolher cartão de crédito ou boleto. Ou então também pedir pra você logar no nosso site, caso você ainda não esteja logado. Super fácil, não tem erro, facinho, simples e, pô, você faz direto no teu celular. É super fácil comprar, essa funcionalidade tá disponível aí pra praticamente todos os nossos produtos do nosso site. Beleza? Corre lá, galera! Corre lá, galera!